Volta dois, galinha acertou, vou dar play. Tezinha vai entrar? Sim, mano. Acho que vai. Xintou, 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 xintou. Tá, e aí, vai tá valendo algo esse TFT, mano? Cara, eu coloco o 5k na mesa. Não, vocês querem valer? 5k na mesa eu coloco, pô. Tô disposto. Ó, tem dois mestres aqui jogando, mas eu confio aqui que eu dou um caldo, mano. Não, 5k, se quiser 5k, beleza, então. 5k? Pô, eu vou jogar 3 hard, se você for ler 5k, é 5k de cada? Todo donate que tiver na live. Dá 40k. É a 35k? Não, pô, dá 50k. Como assim? 5x8. 5x8 menos o seu, 5k, galinha. 5x7. É com o subs, fai, o nóis tá jogando, pai. E os meninos? TFT do PIX. Ô, Gerson, você falou que tá ficando careca, né, mano? Você vai contar um pouquinho mais? Eu tenho medo só porque meus meninos são tudo careca, mano. Aí, sei lá, né, uma hora chega pra mim também, né? Tô esperando só um dia. Seu pai é careca, Gerson? Hã? Seu pai é careca? Ele é, ele é, ele é. Ah, então eu tenho uma boa notícia. Eu tô com quase 20, eu não tenho entrada em nenhum lugar ainda, tá ligado? Cabelinho, pô, fechadinho. Mas... Chatinho. Ele cai da noite pro dia, pô. Tá novo ainda. É, no outro e acabou. Hora que você destaca a coroa, né, já. Mano, é pior que eu nem tenho PI, velho. Fechou o zap. Você é louco, sou muito peludo. Pô, pior que... Eu sou calvo, velho. Sério? Eu sou, velho. Pior que eu sou. Caralho, que desprezo foi esse, sério, mano? Sério? Você é calvão ou é o joelvinho? Calvinho. Bate no peito, pô. Sou orgulhoso. Eu sou calvo. Eu sou calvo. Tá ligado? Tipo, eu tô de boa, pô. Eu vi uma dada do Kadaka e ele não parecia ser calvo, não. Não, pior que eu sou, viado. Toma. Valeu pelo sub, Fael. Caralho, ele falou mó triste, pô. Sou calvo. Não, acontece, mano. O implante tá tão caro assim, não. Você consegue. Ah, não, não é? Não, é mais... Tipo, assim, eu acho que o preço vai começar a diminuir. Muitos indo atrás e tal, tá ligado? Vai ter mais profissional na área, eu acho. É, mano. Verdade. Tem mais demanda, tá ligado, hoje em dia. Mas é que nem... Verdade. É que nem as câmeras da... Aqui acabou. De hoje em dia? Aqui já acabou, já ganhei já. Que é esse, né? Antes da pandemia, as câmeras eram tudo barato, tá ligado? Uhum. E aí depois, todo mundo começou a streamar e as câmeras ficou caro. Mas é que depende, porque só tinha um fornecedor de câmera. Não tem só um médico que faz implante capilar. Não, não tem só um careca, tá ligado? É. É verdade. Ó, aqui já acabou, velho. Nossa, eu tô horroroso e o outro ali falando que já acabou. Manda uma maestria pra mim aí, eu tô só a carniça, mano. Ô, mano, mas o bagulho, eu falei isso uma vez, eu acho que é você raspar tudo e comprar a peruca, mano. Foda-se o implante. É, calma. Nada, peruca, nada. Seria melhor ficar carecão. Acho que eu ficaria carecão, mano. Mano, mas eu só seria carecão se eu fosse malhado. Mano, motivo pra você malhar então, mano. Vambora. Pô, papo reto, um careca malhado é top, mano. Então, e eu sou alto, eu sou alto, não seria presença. Só por causa do careca do Brazzers, né? Não, o careca do Brazzers é um exemplo, pô. Fala se você não olha pra aquele cara e fala, caralho, que homem. É brabo, pô. É o Johnny Sims. Lebrabo, lebrabo. Oi? Tem ganho de altura. 1,90. Caralho. Pô, 1,90 careca suave. Caralho. É hype, é hype. É maior que o Marcos. Fica da hora mesmo. Pô, o Kadaka é mó alto, você é maior que o Marcos, velho. Pô, 1,90 é alto mesmo, hein, mano. Caralho. Caraca. Recebi o Insigma Cavalaria, Dedec. Vou ter que fazer cavalo também? Como é que é? Ué, pode vir. Vamos brigar. Eu não peguei miragem nenhuma, isso que é foda, velho. Mano, eu tô muito forte, papo reto. Ah, o Dedec já ganhou, né? Acabou de começar, pô. Acabou de começar. Mano, olha meu board aí, cara. Eu tô muito forte, mano. Porque eu tô fraquinho aqui, tá? Tô com uma Lilia 2, no 2-1, velho. Qual que é o Mirage? Ah, você joga... Pô, que basicamente quem pegar o Deja ganhou, né? É isso? Não necessariamente. Dedec, TFT. O cara foi TFT no Nick. Pois. O cara foi TFT no Nick. Aqui eu trollei, mano. Eu tô só em aca, velho. Você vai cork mesmo? Não, não. Eu odeio cork. Sério? Ah, então ninguém pode fazer cork, então? Não, não. Pode fazer, pô, mano. Então toma. Toma. Vai dar problema. Toma. Vai ter confusão. E essa cena fronte aqui, ô Galinho? Toma. Não, essa é a novidade. É? Toma. Eu tô batendo também, viu, fiel? Fica de folgada, não, mano. Toma essa maestra, então. Toma. Eu nem fiz item, hein? A intenção da família é que a luz estrique. Tadinho. Aqui eu perdi mesmo. Mano, o meu tá tudo bagunçado, não deu nem pra decidir o que eu vou ainda, mano. Refound? Você apostou na minha vitória ainda, Brito? Corajoso, zé. Misericórdia. Mano, eu tô muito forte, velho. Que isso, cara? Por que não vem assim na minha saga aqui, tio? O Dedec, ele tem meio que a obrigação de ganhar esse aqui, mano. Sim, eu tô começando. O Z3 inteiro ensinando, ele tem a obrigação de ganhar esse aqui. Eu tô começando a ficar no pote legal aqui, hein, mano. Ai, mano, eu por enquanto tô ruim ainda, velho. Que merda. Oxe, o Dedec passa nas mesinhas, velho. A Stepholo tá encaminhada também. Porra, só eu que tô cagado, mano. Eu tô vendo os áudio, gente, velho. Saber que vocês pegaram. A Zafra ainda tá mó bem também, mano. Fudeu, galera. Tempestade, troca comp. Mano, eu nunca fiz Tempestade, velho. Não sei se eu vou saber. Ô, nível 5. Quem que é? Ah, isso aqui é sacanagem. Nah. Nah. Aí não vai. Putz, o Dedec joga bem mesmo, família. Nível 5. Sacanagem. Não, mas eu tô muito forte. É papurreto. Papureto, papureto. Meu amigo, o bagulho aqui tá azedo, família. Vambora, Lucas. A galera tá confiando e eu tô todo cagado. Mano, não. Obrigado, Bomba Cripto. Uma bomba, hein. Tô vendo que esse jogo não vai ser divertido pra mim, não, velho. Eu acho que eu fiz uma história aqui. Mano, fiz história, não fiz não, família? Ô, Dedec, você tá me escaltando por quê, seu safado? Que eu posso cair contra você, pô. Tô vendo que lado que eu boto a Lilia. Olha esse moleque. Calma que eu acho que eu tô bem aqui agora. Marquinhos, desculpa, tá? Desculpa, desculpa. Você vai ganhar de mim? Você acha? Não, desculpa, desculpa. Pra por que desculpa? Perdão, cara. Perdão. O que aconteceu? Não, não aconteceu ainda não. Vai acontecer. Você tá fazendo astral? Não, não. Ah, é nóis contra aqui, né? Parece que eu tô tendo que ir pra astral mesmo, pra ser menos pior, velho. Que merda. Bem trots. Desculpa, tá? Tô me sentindo mal, mano. Nada. Homem, tem um negócio ali que você está de olho, né? O que vocês estão querendo pegar, família? Eu quero pegar... Eu quero trash, eu quero trash. Ah, Galim! Será que se eu falasse, você ia deixar, Galim? Pô, man. Não era a minha intenção, pô. A minha estratégia, isso aqui foi mal, velho. Tá de boa, tá safe. Ser sub e tankar AD é sinistro? Não, não tá... Não é sub... Sub não tankar AD, não, paizão. Como é que antigamente não era a minha intenção, né? Galera, vamos parar tudo que nós acabou de receber, o hostzão do Ezinha, beleza? Com quantos? Mil e quinhentos telespectadores. Ezinha, pera aí que você só deu uma travada aqui. Pera aí, deixa eu ver o que eu vou fazer. Pô, mano, vou ter que botar essa Jinx por enquanto, é isso? Uma gotinha na Nami. Até com o Ezinha na próxima, valeu. Ô, Ezinha, quer jogar, Ezinha, com nós, Phil? Pô, mas ele acabou de fechar a live, né, mano? Galera, o Valen, ele vem, try hard. Jogar o Alphi Live é mais gostoso. Se tiver ouvindo aí, Ezinha, galera, são o Marquinhos, a gente tá jogando o TFT aqui entre oito, valendo alguma coisinha, entendeu? O Galim falou um papo aí de foto do bico do peito dele, vamos ver o que vai sair nesse desenrolo aí, beleza? Galera que chegou do Ezinha, um beijo. E valeu, Ezinha, olha lá, ele tem que sair, ó, ele falou, né? Valendo, Nudes, então. Ó, esse TFT tava ganhando de mim. Ai, vento. Eu não quero um pochojinho na Nami, mano. Eu não podia perder, cara. Eu gosto de static na Nami, mano. Vou apanhar um pouquinho, galera. Vai, Lilia! Ai, é meme, eu tô com um bagulho de melhores amigos, que crime, mano. É... Nossa, o verdadeiro crime. Que melhores amigos. O que é a Zafrina? Eu tenho que ficar fazendo o duo, tá ligado? Ah, mano, me fodeu. Cara, tá nível seis, cara. A Zafrina tá sabendo jogar o suco aí, mano, tá o caldo. Vai tá enrolado aqui. Que merda. Esse aqui que eu trollei, ó. Tá, esse aqui dá pra deixar, vou manter. Pô, eu vou ter que botar a Shorjin na Nami, não é possível, véi. Pô, lá vai estacar o... Pô, a Zafrina sabe jogar, mano. Sabe? Sim, ela tá na maldade. Caralho, mano. Eu tava achando que ia ser mais fácil esse lobby aqui, ó. A galera tá... Mais fácil, né? A Zafrina aqui, pô, ela é grão-mestre, pô, não deve ter. Sério? Caralho, mano. É, tem 425. O que é o mestre? O que é o mestre? O mestre tá... O mestre tá... 6, 6, 7, 7, 7. Nem você. O alinho é foda. Se você tivesse chutado o número mais alto, dá pra ir ganhar, véi. Por pulo, galera. Eu acho que eu ganho isso aqui. O cara que ganha isso aqui, nem fudendo. Olha, eu ia fazer uma streak, ia ser a minha quinta vitória aqui, cara. Acho que eu vou ganhar, hein? É o seu contra a Dash, né, Jess? É, pô, você faz um festival aí, tá pai, ó. Nice, o meu batom legal. Vou ganhar a primeira do dia, família, finalmente. Eu vou pube, cara. Vamos trocar esse bot, mano. Quero ganhar uma streak, pelo menos. Só a Sté, tá streakada? Ai, meu. É que eu tô bem, mano, agora. Perdi. Acabou! Não! Pera, eu ganhei? Fala, Renatinho. Já colei direto na Livei, Sudoeste, no Ip, pelo salve do pica-pau. Faz a boa, meu lindo. 9.999.9999.9999. Vou ter que fazer o salve do pica-pau pro Renatinho, mano. É isso? Pra comemorar os cinco meses dele com a gente. É isso mesmo, Renatinho? Acho que eu vou fazer, mano. Vou fazer. Ah, salva eu, Renatinho, seu forehead. Obrigado, hein, pelos cinco meses de sub, seu folgadinho. Voltei, minha equipe. Tá passando a sua vergonha, Dedec. Tá passando a sua vergonha. Bora. Tamo aqui na área. Peguei refugiador nisso aqui. Meu Deus, vai ter maluco. Opa! 3-1 ali. Não, vou segurar. Acho que vou dar um roll. Uh! Mano, eu fiquei muito bem agora, velho. Caramba, velho. O bagulho tá gostoso. Você tá suave. Suave, suave. Fiquei suave. Só os itens que tá mais ou menos, mas vambora. Dá pra usar, querendo ou não. Cadac, olha o Dani. Ele falou, Cadac, quanto custa um coach de um mono no nudo gold? Uma coxinha? Duas paçoca. Duas paçoca, duas paçoca. Um, de repente. Ah, o Cadac vai ganhar de mim, velho. O que você tá a 6, cara? Vou não, vou não. O Galinha acha que eu ganho, hein, vamos ver. Que isso, mano? Ganha, ganha, ganha. Vou não, vou não. Ah, para, velho. Pô, mano, as minas tá tudo nível 6 no estágio 2, cara. Mano, as minas vão acomodar aí. Deixa vocês aí, dando hi-ho. Vai dando hi-ho aí. Hi-ho. Rapaz. Se eu soubesse que eu ia brincar desse jeito, eu ia ficar na aranha. Na etapa de todo mundo, mano. Coração astral, velho. Será que coração astral não é bom, né, mano? Depende, se eu ia sequestrar o in-game, sim. Vai ser isso e deixa eu... Vai ter que ser isso aqui, né, galera? Olha eu no top 1, então aí. Olha a minha família. Pega eu no top 1. Mas você é maluco? Que isso, velho. Marquinhos, especialista em fim de jogo ou ventos invigorantes? Segura esse praia. Fim de jogo? Especialista, pô. Você não é especialista? Espera aí, deixa eu ver o que eu posso... Vai chegar no 9 não, hein, Cadac. Cuidado. Será que não? Cuidado. Acho que é, se eu chegar também, nós já temos o vencedor, né? Eu fiz certo, será, galera? IBR Raphs, brigadão pelos 3 meses com a gente, meu docinho. Eu não sei se eu fiz certo. Como não, viu, Vitor? Chega, pô, tá? Chega. Não, chega. Ah, não era melhor não. Eu perdi pro Cadac aqui, ó. Salve, Dedec. Eu tô menos um ultimate. Nossa, Galinha, mas você tá fazendo a copy da onde? Tá em cima do muro? Como é que é? Você vai ganhar... A copy do ensino do muro. Não sabe por onde é que vai, velho. No final você fala, pessoal. Você tem, opa, você não toma dano se eu... Se eu não é pra trocar a mago, não trocar a mago, não, velho. Deixa eu dar aí, rapaz. Deixa eu dar aí, rapaz. O Vlad, né? Eu vou vender tudo pra economia, ó, chat. É melhor, mano. Como adulto. Adulto gameplay. Ah, jogando liga adulto, velho. Mano, eu real tem uma chance de ficar em quarto esse game, velho. Vamos ver. Sério? Aham. Pelo que eu tô sentindo aqui o movimento. Como assim, você tá desistindo já? Nada. É porque, pô, as minas ali tá bem pra caramba, mano. Eu não sei se minha comp ganha de Daesha, tá ligado? Só eu vou de Daesha. Cara, do lado, mano, você teve um come back e tá top 1, velho. Eu peguei titã, né, mano? Eu tô cabeçudo, ó, meu tamanho aqui. Tá com a guitarrinha aqui. Olha lá. Olha o combo, eu acho. É que eu ganho o Marcos, velho? Vamos ver, que eu fiquei legal agora, velho. Mano, não peguei você, não. Peguei o curto. Sei, filho. Peguei o deck. E aí, Kadak, revanche, vamos ver? What is up, meu amigo? Pô, você vai ganhar, meu Nunu vai ficar preso ali, mano. Tomei no Ione. Você vai ganhar, velho. Vamos ver se você falou um milagre. Não, aqui é o Berko, pô. Você vai dar free attack no Nasguiça. Fudeu a minha luz de streak. Eu tava no streak de 5 aqui, mano. É, você também fudeu a minha, velho. Aqui, você tem que parar de jogar contra a minha, mano. Nada. Tô me sentindo mal, cara. É, pode tirar. Tira a minha win streak aí, pô. Você vai ver depois o que vai acontecer. Isso é uma ameaça? Não, não, não. Não, não, não é não. Bobeira. Olha o tanto de gota, galera. Quem quer gota, pega agora que é o momento. Mano, se pá que gota talvez seja bom para o x***, velho. Se pá que até eu vou pegar gota, vai ser bom. Gota, meu pau. Vem cá. Ai, como eu queria essa Nico, velho, pelo custo. Cara, imagina se vem o Rise 2 agora, pra mim? Com gota. Ai, esse é nível de gota, boa. Se vier, é cagada, hein? Sim. Ah, mano. Fiz, velho. Kenzie, quantos ovos você abriu pra pegar o Yasso? Mano, foi dois ovinhos só, velho. Juro. Dois ovinhos eu peguei ele. Eu peguei o moleque, ele virou dois e equipou o item, cara. Aê. Coisa linda, gostei. Que velho. É o Ione? É. Não vai ter que vender ele, hein. Não, ele tava com um item já, ele tava com uma luva. Eu peguei um bastão aí, virou um bastão luva, eu não queria fazer. Pô, bastão luva, espelho, critico. Que isso, Desica? Cadê o Desica? Cadê o Desica, ele veio fazer? Tá aí, olha lá. Ou isso. Desica, você não ficou sabendo dar mais do galinho, você ficou... Mano, o Desica me mandou uma foto fazendo um negócio ontem. Sério? Assustou? Assustou? Michão gosta, filho. Eu nunca vi tanta veia concentrada em um lugar só. Quê? Caralho. Mandou foto antebraço? E não mandou pra mim? Aí. Desumilde, desumilde. Aí, desumilde. Pô, aqui eu tô garantido, não. Posso falar que eu já peguei o top 1 aqui, já? O top 1 é meu? Pode pegar, mano. Eu quero o top 4. Top 4 eu tô em paz. Tomar um yaço cavalinho na boca, você vai ver. Marquinhos. Oi. Você se sente bonito pelado, velho? Sinto. Do nada. Ainda mais depois... Sinto, sinto, sinto. Ainda mais depois dos exercícios que eu tô fazendo, mano. Eu tô mó gostosinho, velho. Achei que você ia falar quem alongou. Não, eu pinto do mesmo jeito. Depois que eu alonguei o bichão, tô mó gostosinho. Achei que você ia falar isso. Não, ele tá do mesmo jeito lá. Bonzinho. Bonzinho. Mó trolha. Troca o rato com a sona. Mano, eu tava feito isso, não era? Que merda. Sabe que esse rato... Ai, eu ainda fazia economia, mano. Tá nada bem esse jogo, hein, mano. Nossa, a Estela tem que ser um cacete de mim aqui. Se eu falar pro seu que eu sei o que eu tô fazendo, eu tô mentindo. Caralho, o que é a Estela aqui, filho? Eu nem a Estela aqui, que é a Zafrina. Nossa, o primeiro Zafrina. Nossa, só meadinho descansado matando. Coisa de dano, ufa. E eu garantir o top 4 aqui já, nem sei. Vendi a Nami, galera. Pô, alguém ajuda o Galinha aí, mano. O que aconteceu, Galinha? É, galera. Mano, eu falei, ele tá fazendo a copy de cima do muro, pô. O cara tem todas as peças do jogo. E aí, Galinha? Você tá vendo aí? Relaxa, eu vou fazer uma maratona no canal do Ucla e vou voltar aqui. Mas vocês vão... Nada certo, você tem uma vida ainda, pô. Você vai roletar, pegar ela do O7 e ficar aí... Bora, galera. Opa, só, não esqueci. Calma que eu vou botar ela. Acho que eu procuro um cork nessa minha copy, não é, galera? Dá pra fazer cork com mago, festival e astral, mano? Não, é demais. Acho que depende, hein, mano. Depende, né? Depende, depende. Dá um F5 pra nós, hein, tu? O que o cara apareceu aqui do nada? Que coisa doida? Poxi. Kadaque. Cadê o Kadaque? Do nada apareceu um boneco aqui, mostra o incentivo. Ah, que isso, Kadaque? Para, mano. No set, cara. É, velho. O jogo bugou, mano. Sei lá. Cadê esse cara? Ah, quem... Ô, 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 ô. Não, para, para. Tá errado, irmão. Aí tá par. É, galera. Aí não vale? Fala, Desica, fala. Fala, meus amigos. Pô, o que é item de cork mesmo, família? Rapidão? Ginzo, mata gigante. Irmão da justiça. Porra, é nenhum dos itens que eu tenho aqui. Que merda, velho. Fala, Desica. Fala, Marquinhos. Beleza, cara. Mas eu tô sentindo o seu rapaz aliviado, mano. Parece que você tá aí cansado, mano. Parece que você soltou alguma coisa que tava dentro de você. Guiço aonde, galera? Onde que eu tenho guiço, mano? O que aconteceu, Desica? Eu não fiquei sabendo. Pô, mano. A Cipsoft me... Tá ligado? Me parando. Você tomou banho, Tibia? Tomei Frozen de novo. Graças a Deus. É sério? Graças a Deus. Ô, Glória. Por isso que você tava na live hoje, pô. No chat. Caralho. O cara tava sem tomar banho, Marquinhos. É eu. Tô mandando e-mail pra Cip, pô. O cara tava sem tomar banho, Marquinhos. Tava almoçando só por dia. Mano, tava feia a estação, Desica. Ainda bem que... Obrigado, mano. Tibiana, eu sei como é que é, mano. O bagulho é foda, velho. Você é louco. Que merda tem que pegar isso aqui? Os caras estão na nossa bota, mano. Não dá não. Esse emblema de caminhoneiro eu ponho em quem, hein, galera? Alguém consegue dar SOS rapidinho? Pera aí, deixa eu ver. Cadê? Eu queria emblema mago, na real, pra pôr na Sona, tá ligado? Coloca na Nami, não? Você vai fazer Nami 3 nessa comp? Vou. Então bota na Sona, velho. Eu botava na Nida ali mesmo. O caminhoneiro, ele vai com auto-ataque, pô. Então vamos na Nida. Vamos na Nida, então. Valeu, Gabriel. Obrigadão pelo sub, pai. Onde que você encontrou essa comp aí, ô? Mano, essa aqui eu faço direto. Eu faço direto ela, mano. Nem escaltei o Kadak, não vou chegar nunca naquele Mijas ali. Olha. E eu aqui jogando Tibia vendo o Tua Live. Tá vendo, né, paizão? Tá jogando em que mundo. Top, né? Pô, perto nem tem o Tempestade. Tá de boa, pô. Tá uma mijada aqui, Leptospirose, mano. Nossa, eu tomei um cacete. Nossa, caiu, 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 caiu. Para! Ah, é o mesmo serve que o Dezica, pô. Bata, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele. Não, bugou meu Ioni. Ah, você é mó cagado, mano. Ah, cara. Nem vi o Tua aí. Vai, Lilian. Ih! Como assim, véi? Ah, o Poi perdeu. Ah, mano. Ó, calma aí, galera. Vou dar um comedor aqui ainda. Aí, tiltou. Tá o Dedec TFT, né, família? Tá quieto na rua. Acho que esses... Mano, vocês escutam meu pai espirrando, mano? Meu pai espirrar tão alto que dá pra ouvir na rua, véi. Acho que esse pacal live deve ter ouvido um pouquinho, véi. Na rua, mano? Mano, uma vez eu fui na distribuidora. Eu tava, mano, uma quadra daqui de casa. Eu escutei meu pai espirrando. Aí eu cheguei... Aí eu escutei o Fabinho latino. Aí eu cheguei em casa e perguntei pra minha mãe. Mano, meu pai espirrou dois minutos atrás. Mas ela espirrou. Ah lá, o chat ouviu, ó. É tipo... É bem alto mesmo, mano. É sério. É muito alto, velho. Ô, Marquinhos, sabe o que eu descobri, mano? Ahn. Aquela fotinha é uma montagem. Que fotinha? Da skin. Sério? Loh, papo reto! Papo reto, mano. Caralho, foi o maninho que fez lá então, né? Porra, mano. Ela me escute, mano. Tá bom, tá bom. Fortaleceu a firma. Toda hora que eu tô estricado, você veio me bater, velho. Aí, galera. Porra. E eu espirro assim também, ó lá. Ficou perfeito mesmo, velho. Eu achei que era. Item, mano. Que eu quero, velho. Vamos ver. Guiço, entra no cork, galera? Sim. Quem entra, entra. Oh, vai vir. Isso aqui nada. Ai, meu Deus. O que é isso aqui, cara? Vamos, família. Quem foi o top 8? Acho que foi o Galinho ou o Royalty ali, né? Fui eu, galera. Fui eu. Fui eu. Tá indo do que, palhaço? Novidade. Tá com a voz esquisita? O que aconteceu? Moço, você não viu a voz que ele chegou aí. Rolou alguma coisa ontem. Foi culpa sua. Você mandou aquelas fotos e ela me esticou. Foi culpa sua. Cachorro louco. É isso mesmo, Galinho. É isso mesmo o quê, parceiro? Não me envolve nisso aí, não, tio. Sacanalha. Que voz gostosa. Gostou? Gostosa é a voz do Gerson, mano. Eu acho a voz do Gerson muito bonita. Muito obrigado. Não sei se eu vou passar, enfim, galera. Ô, vocês querem é bom eu ir de Siphon aqui na minha comp? O que vocês falam, velho? Siphon, Silas. Siphon com Cork é legal, é legal. Siphon é a fita da enorme do Cork quando você faz isso, pessoal. Sivana e Nii. Eu posso escolher Sivana ou Siphon, mano? Sivana ou Siphon? É, mano, depende, velho. Eu acho que Siphon com Brudamontes do Silas também. Mas aí vai de você. Ai. Sivana é muito mais difícil de trombar. Será que você me pinta aqui, cachorro? Eu acho que peito em seu... Ô, eu ganhei da Zafrina, viu, família? Vou no peito, né, mano? Vai tomar... Viro. Preciso ficar o arcanjo, mano. Depois o arcanjo eu te mato. Salve, Marquinhos. Salve. Um beijo pra Elze. Fala que dessa copa ela não passa. Um dia vem, um dia vem. Já já vou ir conhecer o sogrão. Boa, garoto. Pera aí um segundo, Fih. Eu tenho que concentrar. Mano, eu preciso de uma tempestade. Não vem nada. Que bizarro, velho. Você reclamando? Mano, eu que tô oito. Três rodadas, não vem um daí já. Aleluia. Mano, é melhor Silas ou ir lá o E2, hein, mano? Tu tá bem. Tu tá bem, Marquinhos. Tu tá bem. Eu vou assim mesmo, galera. Bora. Valeu. Valeu, Neto. Obrigado pelos cinco meses. E Elza, beijo. E o Neto falou que dessa copa você não passa, tá? Novidades em breve. Perfeito. Seu come back, viu? Voltei, família. Foi comigo? Deixa o TK pra festival. Então eu perdi festival, galera. E aí, mano? Ai, eu tomei um cacete, velho. Nossa, desculpa, velho. Eu achei que você ia ganhar de mim, velho. Você parece mó forte. Mano, então, velho. Eu fiz algo errado, velho. Ô, Desica. Oi, Galinho. Você beija bem, mano? Ih. Eu acho que sim. Desica, tem cara. Tinha que dar um beijinho gostoso, velho. Um beijo suave e doce. Bora. Por quê? Dá pra saber só, velho. Quer provar? Tô quase pegando isso, só, galera. Tô quase pegando isso. O que é isso, mano? Ninguém fez jade, não? Só veio papagaio aqui, cara. Para com essas brincadeiras gostosas aí, Galinho. Ô, mano, perca o cacetezinho. Uh, obrigado, Jô. Nossa, eu fui muito aulas aqui agora, Galinho. Eu tô empolgado. Na moral, o bagulho foi... Caralho, família. Pode falar, mano. Não, na moral, se isso aqui não foi hype, para, velho. Caralho. Paulinho louco aí, desliga pra nós, mano. Eu tô meio louco. A vida é uma só, sei lá quantos meses, Marquinhos. Salve do Amumu, como de costume mesmo. Abraços. Posso te dar um abraço? Vem jogar comigo. Tá salva aí, Paulinho. Valeu pelos 20 meses. Voltei, equipe. Mandar o salve do Amumu. O que eu perdi? Perdeu nada, velho. Perdeu nada. Vambora. Acho que o comando é a braba. Agora eu achei interessante a sua compra, viu? Ah, era pra tirar a minha? Então, acho que faltou só tirar a Nida e pôr o TK. Só faltou isso, velho. Vamos ver. Essa Nida aí, mó chalbra, mano. E aí, esse caminhoneiro eu vou pôr em quem, mano? Você vai colocar na zona, hein, mano? Ou na Nami. A Nami, você vai deixar ela aí? A Nami? Tô pensando em deixar ela, velho. O cortesino tá de brincadeira comigo, mano. Não, você vai ganhar? Nossa, velho. Não pô, não pô. Olha esse da EJ. Ele vai montar ele pra minha companheira, mano. Olha lá, pô. Não mata. Matou, matou, matou. Mata. Tomar no cu, mano. Vou ter que givear a Nami. Não vou, ô, Kadak. Então, deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver. Faz certeza que vou ter que givear ele, velho. Pera aí, pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Não sei se eu preciso upar agora ou eu dou uma roletada. Não, 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 não. Ó, você... Tá bom já, né? Dá isso aí pra Sona. Confia, confia. O caminhoneiro? Sim. Aí eu roleto ou guardo gold pra upar agora, mano? Não, não. Você tem que roletar pra pegar Nami. Nami não. A Nami acho que eu vou givear ela. Troca de Nami. Troca Nami. Troca Nami. E perdi os melhores amigos. Que merda, galera. Eu não gosto dessa runa melhores amigos, velho. Eu tive que pegar essa linguiça aí, velho. Essa linguiça. Mas tá de boa. Você ganhou aí? Eu acho que eu vou tomar um cacete porque eu não peguei os melhores amigos. O cara me matou aqui, velho. Se eu morrer aqui, eu vou de... Eu vou de death mesmo. Pô, o pior, velho, é que eu nem sei. Eu não vou nem upar, velho. Eu não vou nem upar, velho. Vai tomar no cu, eu ganhava essa porra. Nice. Ganhei, mano. Mandei a Zafrina pra casa, viu, família? Top 4 inevitável, velho. Ah, mas pior que o Omi falou, né, mano? O Omi falou, velho. Eu falei, velho. Peraí. Troca Nami por os itens na Sona. É isso? Todos? Todos, Kadak? Sim. Sim. Dá os dois itens pra Sona. Agora, Marquinhos, você rolou... É palpado, não é, mano? Não é palpado. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não tem cork. Você não vai conseguir pro 9, você tem cork 2 e syphon 2. Ó, a Zoe, ela entra na Nami? Ela entra no lugar do TK. Ó, tirou ela da font-line, mano. Você é rápido, hein? Gostou, velho? Gostei. Da hora. Esse TK eu posso vender mesmo, tem certeza? Que aí dá economia, tá ligado? Vai me dar economia. Não, mano. Esse jogo tá alto nível, mano. Pode vender, pode vender, pode vender. O nível tá muito alto, mano. O nível tá alto de jogo aqui, mano. O cara que pegou a 8 no set foi uma piada, hein? Eu vou dizer isso aí, mano. Quem foi o cara? Quem foi o moleque? Ah, quem foi o Kadak? Aí. Canalha. Não, não. Foi muito canalíssimo, mano. Ô, meu Swain, eu não peguei Swain 2 nunca, viado. Unlucky o RNG da Zoe, hein, mano. Que merda, né? Ganhou aí? Perdeu? Tô pensando em comprar Soraka e pôr na... Fui maldoso com você, eu te dei Zé. Não, vou pegar Soraka, não. Foi mal. Foi? Foi? Que safado, hein, velho. Eu ia ganhar, velho. Top 4, Marquinhos. É bem que você tinha falado, hein, men. Mano. Nem sei mais. Gume pro meu cork ou mata gigantes? Gume ou mata gigantes? Mata gigantes, mata gigantes, mata gigantes, mata gigantes. Ô, se pegar, é pai, é se pegar. Uh, Sté, eu vi, hein. Nossa. Agora você tem que roletar, Marquinhos. Aqui você vai até o segundo, no máximo. Bota festa, você deu muita sorte. Então, ora. Aí, herói, hein, Sté. Deixa acabar com essa graça aqui, mano. Pera aí. Ah, para! Não vai vir o Cypher, hein, galera. Eu vou roletar até zero. Não vai vir, não vai vir. Ah, velho, sabia que não ia vir. Caralho. Não vai achar. Cadê a Zoe? Cadê a Zoe? Não vai achar. Não vai achar. Tá bom, mas Soraka 2 não é ruim também, não. Não vai achar. Muito top sua foto no Store lá da Odyssey, cara. Mano, eu não tenho saílas ainda. Valeu, irmão. Você é gatão. É nóis, gatão. Mano, eu tô sem magos, velho. Tem que escaldar. Não, tá de boa. Mano, tá de boa. Tá suado. Tem que escalcar. Senão vai ser passado. Lulu no lugar de quem, Paulão? Onde que vai aparecer a Lulu? Não dá. Paulo, não. Aqui foi F, galera. Não bati com o Ark 2, tá ligado? Não, não, não. Calmou, calmou, calmou. É, 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 é. Cura, cura, cura. Não. Ah, cara. Porra, era mais uma altitude da Eja, mano. Ah, Sté deu um pau em todo mundo, filho. Não, o cara é burra, velho. Nem coach, vi, não. Ele tá contra eu, vi, não. Pô, o Cadac e o Sté's Game aí, porra. Cadê o Detec, já não tem mais chance. Mano, uma... Você fecha a ulti em dois, não. Dá pra sonhar, eu aqui. Dá pra sonhar, Cadac, se eu ganhar do C. Peraí, velho. Cê quer... Peraí, é você contra mim aqui, velho? Pode win trade? Pode win trade. Melhor não, né? Mas fica à vontade aí, mas é melhor não, né? É melhor não? Mas fica à vontade. Eu acho que eu fui pra casa aqui, hein, mano? Acho que não dá, não. Ai, acho que eu fui pra casa. Acho que não dá pra ganhar a D, não, galera. Vamos ver. O Cypher tá a dois. Nossa, o Cypher tá a dois. Ai! Cypher em God, mano. Bancou o carry dele, velho. Caralho, ah... Eu fui pra casa aqui, hein, mano. Ai, 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 mata mais umas. Aqui o RNG fez história, tá? Não, para. Ah, mano. É que eu nem tô posicionando, velho. Eu tô full pilantrado. Ah, aqui fez história o meu posicionamento, velho. Terceiro já, pô. Caraca. O que aconteceu aí, Dedeck? Aff. Esse jogo foi top, hein? A Stare tá muito forte, cara. Eu não tinha dano pra matar ela, não, mano. Essa manopla, mano. Putz, eu vou ter que pôr na Zoe, né, velho? Mas... Que merda. Mano, pior. Ah, se eu tenho food na zona. Pô, o pior é que a Stare tá forte, mas não dá. Não dá, não dá, não dá. Se ela colocar outro místico, você perde, né? Pera aí, galera. O Dedeck perdeu e eu tô vivo ainda? Para, para. Então, né, men? Então, né, men? O aluno superou o mestre? Prova muita coisa isso aí. Nossa, removedor magnético. Que cagada. Pera aí. Tem que ter sabedoria nesse removedor agora, mano. Só que eu não sei quem usar. Mano, coloca na zona. Coloca na zona. 100%. Tiro tudo da zona e dou para Zoe, será? Dá chojinho para Zoe e... É, eu deixo só o canhoneiro. Mano, acho que é no cork, mano. Bota fé que é no cork. Mano, o Pladornada no cork é ruim? É que ele não tá muito bom dando mágico. A maioria do dele é físico, tá ligado? Pô, você vai ter que tirar esse item aí do cork só por causa do seu syphon. Bota essa BF no syphon. Também acho, velho. Bota fé. É, bota fé. É, bota o fã. Nossa, acabou. Aqui acabou. Eu só não mencionei. A este é a mais forte do jogo, né? Vamos ver. A este é a mais forte do jogo, né? A este é sabe o que faz, né, mano? Ah, você tem que tomar tudo. Ah, não. Never mind. Saber que a este é a mente FT não, pô. Ai, mijou. Boa, Zoe. Boa, Zoe. Boa, Zoe. Ganha tempo. Cork regaça mal um pouco, Cork. É syphon contra syphon agora. Literalmente syphon. Pegou o bot, Marcos. Você não perde, não, pô. Certeza que era bot? É, bot. Mano, acho que eu perdi, velho. O Heimer dele ficou vivo e vai me stunar, mano. Não! 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 Ah! Nossa, ganhava, velho. Valeu, Renan. Obrigado pelos dois meses, pai. Agora vai ficar uma batalha aí. Se a Sté consegue dar IK no Bichas. Vai ser os dois aqui agora. Tá bom, mano. Em terceiro tá ótimo, mano. A gente tá contentado. Tá pra cabecear, velho. Por quê, Galinho? Tá contentado com a derrota, parceiro. Mano, mas em terceiro lugar é como se estivesse ganhando. Fora. Fala isso pro Toretto. Ah, lá. Pro Toretto não dá. Ai, ai, ai. Uh, garoto. Que gostoso, que gostoso. Mas, Té, você que tá escutando a live, tenta botar o Cypher no cantinho do Oxin, pô. Ó o que que a Sté falou, mano. Tô do seu lado, tô do seu lado. A Sté falou o seguinte. Gostaram de apanhar de mulher bonita? Isso é louco. Eu até gravei. Eu até gravei pra ver o VOD. Ai, é foda, mano. Olha esse bicho, esse cara. Bicho legal, hein, mano. Já não basta ontem, né, Galinho? Nossa, é louco. Nem me lembro. Aí foi foda. Mano, pior que eu nem acho que Zoe é melhor que Nami aqui, né, velho. Eu preciso desse místico, não? Contra ela? Mano. Só tem a Sona de Dano Mágico, lá, velho. Tem a Sona, Hammer, Silas... A Nami... Não, velho. Acho que vale, velho. O Nomes também, Nomes e 4. Vale, vale, vale. Eu falo que vale, velho. Legal eu tá entendendo do TFT hoje em dia. Se fosse uma semana atrás, ia tá perdidinho, aí. Se tivesse entendendo, eu tava em primeiro, parceiro. Não, calma aí, Galinho. Nem tudo são flores. Ah, mano, tadinha da Stella, ficou pro RNG, velho. Ela depende do RNG do Cypher. Será que ele... O Cypher nem me dá mais de cá, mano. É, eu vi, ele deixa com um de vida. Ó, quer ver? Ó lá. Ainda bem que essa aqui não tava valendo nada, né? Não, essa aqui não vale nada, não. Essa tá valendo nada, não. Tem que essa aqui não tá valendo nada, não vale nada. Tá valendo o que aí, as outras? Beijo na minha boca. Tá porra. Tá beijou o que aí, Galinho? Tô na hora, pô. É que eu coloquei implante, né, pô. Eu coloquei lente no dente aí. Fui empolgadão. Colocou, né, mano? Coloquei, mano. Tu sabe quanto custa, velho? É que tá com dente. Mil conto cada dente? Quinhentos conto cada dente, mano. Sério, né? Que isso. Eu coloquei demais, mano. Porra, vou pôr lente em dois aqui. Dez mil reais? Que que é isso, cara? Nossa, Fábio, Marquinhos. Ah, pra dente. Desculpa, foi barato, cara. Mas pra dente vale a pena, mano. Tá meio na cadeca, mano. Pra dente, ô, Galinho? Pra dente vale, mano. Então tem que dar uma raspadinha assim, daí depois ele vem. Coloca a placa, tá ligado? O que vocês tão acreditando no Galinho, porra? Pra que que eu vou meter sobre o meu dente, porra? Ué, sobre o dente eu boto fé, velho. Mano, pra quem acha caro, eu pergunto pra vocês. Qual que é o preço de um sorriso gostoso, mano? Ah. Mais nada. O mastigo até melhora, gente. Olha o meu warning, mano. Olha o último warning. O sorriso é um bagulho bonito, velho. Acabou, mano. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, NT. Valeu, valeu. O Kadak é bom, hein, mano? Ele é um safado, as minhas. Caralho. Se o Kadak estivesse jogando valendo, pô, ia ter ganhado agora, infelizmente. Ele não aceitou as condições. Mano, Kadak folgado. Galera, eu tenho uma decisão nesse exato momento. Ou nós jogamos mais uma, ou eu fecho mais cedo pra agilizar meus bagulho da viagem.